O Cáfico de Drogas na Favela do Fio Um homem foi preso com essa acusação e a polícia apreendeu trouxinhas de maconha e também uma plantinha bem verdinha de maconha Tarde de sexta-feira, bastante movimentada na Delegacia de Narcóticos à DENARC Tudo por conta de uma ocorrência conduzida pela polícia militar A ocorrência foi gerada na Favela do Fio onde quatro pessoas foram conduzidas para a DENARC suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas Esta batida policial resultou na apreensão de maconha plantação de maconha e alguns apetrechos que caracterizam o tráfico de drogas como papel filme e outros objetos mais O delegado aqui da Narcóticos, Dr. Alex Wagner analisou a situação, ouviu cada um dos conduzidos e decidiu autuar em flagrante por tráfico de drogas Artigo 33, o Lohan Honório de Lima Isto porque ele assumiu a propriedade do entorpecente As outras três pessoas, eram um homem e duas mulheres foram liberadas pelo delegado que entendeu que elas não tinham nada com a situação estavam apenas na residência O delegado conversou com a reportagem do Ronda Policial sobre o procedimento Os policiais militares hoje, por volta do meio-dia receberam informação de que estava havendo um tráfico de drogas na Favela do Fio Foram até o local encontraram a pessoa que estava vendendo droga na frente a qual correu para dentro da casa quando os policiais chegaram e dentro da casa tinham mais três pessoas O rapaz que correu para dentro de casa ele foi alcançado pelos policiais ele já era conhecido o ano passado ele era adolescente já tinha sido preso duas vezes por roubo e agora ele assumiu a propriedade que foram encontrados 20 trouxinhas de maconha na casa foi encontrada também uma planta de maconha a pessoa que correu para dentro de casa assumiu a propriedade da droga e foi alcançado por tráfico de drogas os outros três foram conduzidos aqui para a delegacia mas como a droga pertencia ao que tinha ocorrido os outros foram liberados No caso foi atuado só pelo tráfico? Isso, tráfico de drogas que a informação policial se evidencia aí ele com a aposta da droga tentou jogar a droga ainda mas foi apreendida pelos policiais Além da droga também tem alguns outros apetrechos que caracterizam o tráfico? Exato tinha papel filme tinha tesoura usada para cortar a droga e aí também caracteriza o tráfico Agora fica com a justiça, né? A decisão? Exato o preso foi encaminhado para a cadeia pública e a gente vai comunicar o flagrante à justiça e que vai decidir se ele vai responder preso em liberdade o preso foi encaminhado